Durante a cerimônia de posse da diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, a presidenta Dilma afirmou que as empresas que exploram petróleo devem agir com responsabilidade. A nova diretora da Agência Nacional de Petróleo substitui Haroldo Lima, que dirigiu a ANP por oito anos. Magda Chambriar é a primeira mulher a assumir o posto mais alto da agência. Ela é geóloga e já soma 32 anos de experiência na área de petróleo. A ANP é quem fiscaliza e regulamenta todo o sistema de produção do petróleo no Brasil. A nova diretora assume a agência com o desafio de elevar a produção de petróleo da camada do pré-sal e aumentar os níveis de produção de etanol. Recentemente, chegamos a consumir no Brasil praticamente a mesma quantidade de etanol e gasolina. Ocorre que a produção e o consumo desse produto vem caindo de 2010 para cá. E esse é mais um dos importantes desafios que nós temos pela frente. A presidenta elogiou a indicação de Magda Chambriar e disse ser importante que tanto a ANP quanto a Petrobras sejam presididas por mulheres. Eu considero muito importante para o Brasil e para as mulheres brasileiras. Constatar que mulheres brasileiras, por mérito e profissionalismo, chegam a postos importantes numa indústria que tradicionalmente é integrada por homens. A presidenta ressaltou o papel da ANP no dia a dia dos brasileiros e afirmou que as empresas que exploram petróleo no Brasil têm de cumprir os protocolos de segurança, a fim de garantir a preservação ambiental. As empresas que aqui vierem se instalar, bem como as que já estão aqui, elas devem saber que protocolos de segurança existem para serem cumpridos. Todas as empresas, sem exceção. Nesta questão não há exceções. Que é necessário ficar dentro dos limites de segurança e algumas vezes abaixo dos limites de segurança, nunca pressioná-los e jamais ultrapassá-los. As empresas, e a ANP tem um papel crucial nisso, devem agir com responsabilidade e ter ações concretas para garantir segurança operacional e a preservação ambiental. Depois da posse da diretora-geral da ANP, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou a clínica da família Joãozinho 30, aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Com essa nova unidade, a previsão é de que a cobertura de saúde da família da cidade ultrapasse 30%. Em 2009, o índice era de 3,5%. A clínica vai contar com seis equipes de saúde da família e duas de saúde bucal. E terá um centro de convivência do idoso com atividades físicas, supervisionadas para a terceira idade. Na ocasião, foi comemorada a marca de dois milhões de cariocas atendidos pelo programa Saúde da Família.